Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim mostrar para vocês aqui uma coleção da marca Penelope Luz de esmaltes artesanais que se chama Poison. Eu escolhi essa coleção porque ela é de 2015, mas apesar de ser antiga, ela só está saindo de linha agora. Então, ainda tem alguns esmaltes disponíveis e eles não serão mais repostos, ela vai parar de fazer, ela parou de fazer os esmaltes dessa coleção. Então, eu vim mostrar para vocês porque caso vocês gostem e tenham interesse, as últimas unidades estão à venda no site da Penelope Luz e estão em preço promocional, tá? Então, achei interessante eu mostrar para vocês, principalmente porque é uma coleção que eu gosto bastante, tá? São esmaltes bem bonitos, que cobrem bem, não são só toppers, sabe? São esmaltes de cor mesmo, que cobrem sozinhos e é uma coleção que eu gosto muito, tá? Então, eu vim mostrar para vocês a coleção e nós vamos usar um deles, nós vamos esmaltar juntas com um deles. Primeiro eu queria mostrar esse azul, que é o azul, primeiro de tudo, antes de mostrar o azul, essa coleção era composta de 10 esmaltes, tá? Tem um rosa mais claro que se chamava, chama Desert Rose, que eu não cheguei a comprar e também tem um azul mais claro que se chama Hortense, que eu também não comprei, tá? Mas, primeiro, o que eu queria mostrar para vocês é esse azul mais escuro da coleção, desculpa o barulho do cachorro, do vizinho. Esse é o azul mais escuro da coleção, que se chama o Leandro. Se eu achar fotinho, eu vou deixar aqui para vocês verem, tá? Depois tem esse roxo aqui, muito bonito, todos eles, pessoal, tem a holografia esparsa, tá? Vocês vão ver na foto, o acabamento dele é muito bonito nas unhas, muito delicado, tá? E o roxo se chama Bela Dona. Depois, a coleção tinha esse marrom, que se chama Mandrake. Além do Desert Rose, que era um rosa claro, tinha esse rosa aqui, que era mais fechado, que eu preferi, e se chama Opium. O meu tá sem etiqueta, porque você perdeu no processo, né, do correio entregar ele aqui em casa, deve ter ficado perdido em algum lugar por aí, não chegou aqui não, tá? Mas se chama Opium, e é um rosa bem bonito. Também tem esse verde escuro, um verde floresta, tá? Que se chama Veratron. Tem o laranjinha da coleção, que é um laranja queimado, muito bonito, eu gostei muito dessa cor, que se chama Datura. Tem esse verde, meio caquentinho, né, ou chartreuse para as mais chiques, que se chama Daphne. Apesar dessa cor não ser uma unanimidade, eu gosto bastante dele, dessa cor, tá? E é o que nós vamos esmaltar juntas hoje. E por fim, tem o meu favorito da coleção, que é esse... Turquesa, azul turquesa, mais escurinho, que se chama Secuta. Esse aqui eu já usei em vídeo, tá? Já mostrei para vocês. Não uma esmaltação completa, mas já falei dele no Topic Tuesday. Eu vou deixar o link aqui em cima, aqui em cima, para vocês verem se tiverem interesse. Tá bem? Dessa coleção, pessoal, eu acabei de ali pesquisar, ainda estão disponíveis para compra o Desert Rose, que é o rosa mais claro, esse aqui, verde escuro, que se chama Veratrum, o Datura e o Daphne, tá? Então, das dez cores da coleção, ainda tem quatro disponíveis, certo? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, no box de informações, o link da própria Penelope Luz, do blog, onde ela conta, né, da inspiração das cores, dos nomes, etc. E vou deixar para vocês também o link da lojinha, se vocês tiverem interesse em adquirir alguma dessas cores. Tá bem? Então, vamos para a esmaltação. Hoje eu me lembrei, já que eu vou abrir esse esmalte e começar a colocar a bolinha dele agora, para ele homogenizar, vocês perguntam bastante das esferas que eu uso para homogenizar os esmaltes. São essas aqui, tá, pessoal? É uma esferinha de alumínio e tal, sem muito mistério. Eu comprei numa loja que chama Born Pretty Store, ela vende diretamente no site dela e ela também tem no AliExpress. Mas é uma esferinha de alumínio comum, tá? Sem muito mistério. Eu vou deixar também o link aqui embaixo da Born Pretty e do AliExpress, se eu achar para vocês, tá? Então, eu coloco ali. Quando o esmalte fica muito paradinho, precisa homogenizar, né? Principalmente esses que tem glitter, partícula holográfica dentro. Então, eu coloco dentro e dou uma homogenizada. Apesar do que os esmaltes da Penelope Luz já vêm com esferinhas, tá? Mas eu gosto de colocar a minha também, para ser uma esferinha a mais, tá? Então, dou uma homogenizada. Eu sei que esse não é a melhor forma de homogenizar, o certo é fazer assim, né? Mas demora bastante e hoje eu não estou com tempo não, tá? João já está dormindo, tenho tempo e eu estou corrida aqui para fazer a esmaltação com vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira vez que eu uso essa cor aqui com vocês, tá, pessoal? Então, vamos ver o desempenho do esmalte juntos. Vocês vão ver que a primeira camada não é uma cobertura assim, ó, que cobertura maravilhosa, porque ele tem que ser um pouco translúcido para aparecer a profundidade do glitter. Tá? Certo? Mas na segunda camada isso se resolve. Como eu estou com a unha mais compridinha, talvez você já precise de uma terceira camada, mas isso a gente vê no processo, tá? Então, agora eu vou ficar quietinha para poder adiantar o vídeo, vocês me acompanhem aí. Pronto, pessoal. Então, essa é a cobertura com uma camada, tá? Eu vou fazer a outra mão, enquanto eu espero esse aqui secar, e volto para fazer a segunda camada com vocês. Até que a cobertura não ficou muito ruim, não, tá? Ela, apesar de você ficar translúcida, ela ficou homogênea, tá? Pronto. Então, agora eu já passei a primeira camada na outra mão, já palitei as duas mãos, e vou... a gente vai fazer a segunda camada juntos, tá? A princípio, eu achei o esmalte bastante fluido, então, deu aquela escorridinha para o meio aqui, mas isso não é nada que me incomode, nem que desmereça o esmalte, na minha opinião. Mas tem gente que se incomoda, então, eu estou, né, passando a informação, tá bem? Então, vamos lá para a segunda camada nessa unha aqui. E aí Aí, ó, vocês podem ver, uma segunda camada bem passadinha já cobriu perfeitamente a unha, tá vendo? Não fica parecendo um branquinho, nem nada. Então, vou parar na segunda camada mesmo, tá bem, pessoal? Então, agora eu vou fazer o restante da mão, vou ficar quietinha, aquele mesmo procedimento, tá? Vou adiantar o vídeo. Aí, pessoal, ó, tem a segunda camada aplicada, tá? Ó, aí, todas as unhas ficaram uniformes, todas as unhas cobriram, inclusive essa aqui que é mais chatinha de cobrir, porque ela é mais descoladinha, tá? Aí, gostei bastante, tá? Inclusive do brilho, eu não vou nem passar top coat hoje. É, talvez eu passe top coat amanhã. Provavelmente eu vou fazer alguma nail art aqui em cima, então, amanhã quando eu for fazer a nail art eu passo top coat, tá? Mas hoje vai ficar assim mesmo, mesmo porque daqui a pouco o João acorda, então eu tenho que agilizar, tá? Então, eu vou fazer a outra mão, vou limpar e venho aqui mostrar pra vocês a esmaltação prontinha. Bom, pessoal, então é isso. As unhas ficaram assim. Olha que delicado, que acabamento delicado, que acabamento bonito. Tô apaixonada, tá? Achei bem bonito, bem delicado, pra esse esmalte importado, né? Na verdade, esses artesanais todos são feitos com matéria-prima importada, né? E bem fina, bem delicada, matéria-prima mais cara, né? Então, por isso que eles ficam mais caros um pouco. Mas eu gostei bastante do acabamento, tá? E duas camadas ele cobriu perfeitamente, esse brilho é todo dele mesmo. Eu não passei extra brilho realmente, como eu falei pra vocês que não ia passar, tá? Provavelmente eu vou fazer uma nail art em cima dele. Mas então é isso, pessoal. Então, essa é a linha Poison, da Penelope Luz, que parou de ser fabricada, tá? Então, as últimas unidades, se vocês quiserem, tem essas três cores lá ainda. Eu verifiquei antes de vir gravar pra vocês. Tem o Veratum, que é o azul escuro. Tem o da Tura, que é o laranja, que é lindo. Tô apaixonada na cor desse esmalte. Sou apaixonada, sempre fui, né? Foi um dos primeiros que eu peguei na cor desse esmalte. E também tem o Daphne, que é esse que eu esmaltei hoje, tá bem? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma pauta que vocês queiram que eu grave vídeo, vocês podem deixar aqui nos comentários, tá? Eu tô trazendo vídeo todas as terças e sábados ao meio-dia. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o joinha aí, por favor. Se inscreva no canal, divulgue pras pessoas que você conhece, que gostam do tema de esmaltes, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma questão, também pode deixar aqui nos comentários. Tá certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?